Continuo falando e dizendo Aqui não é uma banda É inteira a banda do Ação Reis Pancadão, pancadão Vai, vai Tá muito danadinha Indo pra lá e pra cá Mexendo esse rabão Só pra me atizar Malvada, sapatinha Deixa eu só te pegar Vou disputar na disciplina Eu vou bater Pode bater, pode bater Papapá, papapá É só lapada na raba Papapá, papapá É disciplina na malvada É papapá, papapá É só lapada na raba Papapá, papapá É disciplina na malvada Papapá, papapá É só lapada na raba Papapá, papapá É disciplina na malvada Papapá, papapá É só lapada na raba Papapá, papapá É disciplina na malvada Aí misturou O Edson Vieira e o Arthur Antunes E deu aí Disciplina na malvada Música nova, sua música Pocó O Arthur Antunes Meu compositor Tu tá muito danadinha, indo pra lá e pra cá Mexendo esse rabão, só pra me atizar Bavada, safadinha, deixa eu só te pecar Vou disputar na disciplina, eu vou bater Pode bater, pode bater Papapá, papapá, é só lapada na raba Papapá, papapá, é disciplina na malvada Papapá, papapá, é só lapada na raba Papapá, papapá, é disciplina na malvada Papapá, papapá, é só botada na raba Papapá, papapá, é disciplina na malvada Papapá, papapá, é só lapada na raba Papapá, papapá, é disciplina na malvada Em nome de Bruno C.V. do I.C.O. Raquel Edson Vieira Engrava aí, Brumens Agora o homem é pronto, vamos em caldo Edson Vieira Chico, cobra d'água, mais FM Tamo junto Oh 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 Tchau.